Música Estão abertas as inscrições para o mestrado profissional em matemática em rede nacional, o Prof.MAT 2017. O curso é ofertado pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES. 25 vagas são oferecidas para o aprimoramento e formação de professores de matemática em exercício no ensino básico. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro no site do Prof.MAT.